Hoje vamos relembrar a história de vida de São Bernardino Realino, que aos 35 anos de solidariedade, renunciou a tudo e se dedicou arduamente na ordem jesuíta, companhia de Jesus. Uma vez mais peço a você que se inscreva no meu canal se você não foi inscrito, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Ainda tenho muitas histórias de outros santos para contar para você. São Bernardino nasceu na ilha de Capri, em Nápoles, na Itália, em 1º de dezembro do ano de 1530. Era filho de uma família rica e nobre, a família Realino. Seu pai era colaborador do cardeal Cristóforo Madruzzo. Na infância recebeu formação cristã tradicional. Quando jovem, destacou-se pela inteligência. Seus pais o enviaram para estudar na famosa Academia de Modena e, mais tarde, para a não menos famosa Universidade de Bolônia. Lá, em 1556, ele se formou em Direito Civil e Eclesiático, além de Filosofia e Medicina. Realino foi visto como uma pessoa justa e honesta e tornou-se pretor de Castiglione, por indicação de um cardeal amigo de sua família e governador da cidade de Milão. Pretor é uma espécie de magistrado na Roma Antiga. A partir desse momento, sua carreira decolou e ele passou a ocupar cargos importantes na administração e na política em vários lugares. Em 10 anos, ele foi prefeito da cidade italiana de Felizano, Montperato. Depois, advogado fiscal na famosa Alexandria. Prefeito da cidade de Cassini. Prefeito também de Castiglione. E, por fim, ele ficou a serviço de Francesco Ferdinando Dávolos e mudou-se para Nápoles para atuar como superintendente dos feudos do Marquês. Nesse período, ele nunca deixou de ajudar os pobres. A carreira política de Bernardino ia de venta em polpa, quando, em 1564, ele ficou gravemente doente. No leito, procurou novamente a oração. Certo dia, teve uma visão da Virgem Maria com o menino Jesus no colo e ficou curado. O fato causou uma profunda mudança no coração de Bernardino. Ele percebeu que Deus estava lhe dando uma segunda chance e que tinha uma missão muito mais importante para cumprir neste mundo. Em Nápoles, o sermão de um pregador jesuíta o emocionou tanto que ele procurou o padre e o fez ouvir sua confissão. O padre notou sua inclinação para a vida religiosa e, com alguns outros padres jesuítas, o convidou em agosto de 1564 para fazer um retiro espiritual de uma semana com eles, para discernir o seu chamado. Juntou-se aos jesuítas em 13 de outubro de 1564, onde Alfonso Salmeron o recebeu na ordem e iniciou seu período de noviciado. Realino fez seus votos em outubro de 1566 e foi ordenado ao sacerdócio em 24 de maio de 1567. Francis Borja nomeou Realino como mestre novato em Nápoles. Mais tarde, ele foi enviado para fundar uma casa jesuíta e uma faculdade em Lesse, na Itália, em 1574. Manifestou-se nele o dom da cura e o dom extraordinário do conselho. Por isso, em 1583, ele iniciou um movimento para os padres diocesanos promoverem suas virtudes e melhorarem sua educação moral teológica para torná-los melhores confessores e pregadores. Até o Papa Paulo V e alguns reis escreveram a ele pedindo orientação. Realino passou a maior parte de sua vida indo de um lugar para o outro pregando missões paroquiais. Ele ensinou o catecismo e visitou escravos nas galés do porto de Nápoles. Em 1610, ele sofreu uma queda onde abriram-se duas feridas que nunca cicatrizaram. Pouco tempo antes de sua morte, o sangue foi retirado de uma perna ferida e colocada em frascos de vidro. Sua saúde sofreu um declínio acentuado em junho de 1616. A sua atuação em Leste foi tão marcante que, quando ele adoeceu e estava prestes a falecer, o conselho municipal da cidade se reuniu à sua volta para pedir que ele aceitasse ser o padroeiro da cidade e intercedesse a Deus por ela. Realino não conseguiu falar, mas a sentiu em aprovação e morreu sussurrando os nomes de Jesus e Maria. Trata-se do único fato desse tipo registrado na tradição católica. São Bernardino Realino faleceu aos 86 anos de idade. Era o dia 2 de julho de 1616. São Roberto Belarmino, à época cardeal, soube de sua morte e disse Nunca ouvi uma queixa sobre o padre Realino, embora eu fosse seu provincial. Mesmo aqueles que estavam mal dispostos à sociedade, que aproveitavam todas as oportunidades para falar desfavoravelmente, sempre abriam a exceção para Realino. Todo mundo sabe que ele é um santo, disse São Roberto Belarmino. Após sua morte em 1616, as relíquias de seu sangue que foram mantidas e relatadas como tendo liquefeito até meados de 1800, embora também tenham sido relatados casos posteriores. Realino foi proclamado venerável em 31 de julho de 1838, depois que o Papa Gregório XVI confirmou sua vida de virtude heróica. O Papa Leão XIII beatificou o padre jesuíta na Basílica de São Pedro, em 12 de janeiro de 1896, após a confirmação de dois milagres que lhe foram atribuídos. Um decreto para a retomada da causa foi emitido em 1º de maio de 1902. Um processo informativo para dois milagres adicionais foi realizado e recebeu validação da Congregação para os Ritos em 29 de fevereiro de 1940, enquanto uma comissão preparatória os aprovou em 1º de abril de 1941. O Papa Pio XII mais tarde o canonizou como santo após a confirmação de mais dois milagres em 22 de junho de 1947. Pio XII nomeou-o como santo padroeiro de Leste em 15 de dezembro de 1947. Seus restos mortais são preservados na Igreja de Jesus da Ordem Jesuíta, em Leste, na Itália. Que possamos seguir o exemplo de humildade e amor a Deus deste grande santo de nossa Igreja. São Bernardino Realino, rogai por nós! Música